Olá, crianças! Eu sou a Marcelinha. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. E hoje o vídeo está muito especial. Sabe por quê, crianças? Hoje eu vou apresentar para vocês um amigo muito especial que eu tenho. Mas antes de mais nada, roda a vinheta, produção! Ah, e vocês devem estar muito curiosos para descobrir quem é esse super amigo meu muito especial. Mas antes de descobrir quem ele é, você já vai começar o quê? Se inscrevendo no canalzinho da Marcelinha, Marcelestar19. E em todas as redes sociais, arroba Marcelestar19. Então, crianças, como a Marcelinha estava dizendo, eu hoje vou apresentar para vocês um amigo muito especial. Mas para apresentar esse amigo super especial, eu vou contar uma história. E essa história é sobre o meu melhor amigo. O meu amigo especial deu a maior prova de vida que há por nós. E não há nada maior que isso. Esse meu amigo é Jesus! Porque Jesus morreu na cruz por todos nós. E para retirar todos os nossos pecados. Eu tenho certeza que todos vocês têm amigos. E quando a gente tem amigo, não acaba o assunto. A gente não enjoa de conversar. Quando a gente tem um amigo muito especial, às vezes a gente deixa de fazer as coisas que é do nosso interesse para estar perto e junto do nosso amigo. E quando você está pertinho do seu amiguinho, você percebe que ele é diferente de você. Porque ninguém é igual. Cada um tem o seu jeitinho especial da forma que Jesus te criou. E dessa forma, você aprende a respeitar o seu amigo. Você também aprende a respeitar as diferenças de opinião. Porque eu penso de um jeito, você pensa de outro, as outras pessoas de outra forma. E às vezes a gente acaba cedendo pelo nosso amigo. Porque a gente aprende a respeitar as diferenças. E quando isso acontece, o nosso coração fica vermelhinho e iluminado, cheinho do amor de Deus. Só que a gente tem que pensar que a gente pode ter muitos, muitos, muitos amigos. Mas a gente nunca pode esquecer que somente um morreu na cruz por todos nós. E foi Jesus! Jesus morreu na cruz para tirar todos os nossos pecados. E sabia que tem uma forma muito especial de você mostrar a sua amizade para Jesus? É quando você obedece a palavra de Deus. Não é mesmo que você escuta a palavrinha, obedece os seus pais, as suas mães, as tias da escola, né? Respeita as pessoas, ouve a palavra de Deus. E sabia, crianças, que tem uma forma muito especial da gente conversar com Jesus? É quando nós oramos em seu nome. Então agora, neste momento, você vai fechar os seus olhinhos, colocar a mãozinha no seu coração e pensar que Jesus é o seu amigo muito especial. O meu, o seu, o nosso. E que ele deu a sua vida por nós, para retirar todos os nossos pecados. E que assim o nosso coração ficou vermelhinho, vermelhinho, cheinho do amor de Deus. E quando a gente conhece a palavra, a gente está cada vez mais próximo dele. Bom, crianças! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele super like para a Marcelinha, que daí eu volto a trazer muitas historinhas para vocês. e que vocês possam guardar no coração de vocês esse amigo especial e maravilhoso, que é Jesus. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!